Israel acaba de ser atacado, a partir de uma região conhecida como Faixa de Gaza. Este é um território palestino, controlado por um grupo terrorista, no caso, o Hamas. Esse grupo é, em parte, financiado não por uma organização, e sim por um país, o Irã. Esse país persa fica ao leste do Oriente Médio e muito longe de Israel, e desde 1979 é comandado por uma república islâmica teocrática, e na prática é uma nação com muitos problemas com o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos e Israel. E a guerra que está acontecendo agora em Israel está diretamente relacionada com o Irã e com toda a história dos israelenses e árabes. Então vamos começar explicando isso desde o começo. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado, e com isso os territórios que antes eles controlavam foram transferidos para nações europeias vitoriosas da guerra. Foram vários territórios diferentes, mas o que precisamos ver de fato é esse aqui, que foi concedido aos britânicos. Em 1920, eles assumiram a responsabilidade do território chamado de Palestina, e a partir daqui, mais de 100 mil judeus emigraram para a Palestina durante as próximas duas décadas do mandato britânico. Nessa época, os problemas começaram. Os árabes que viviam na região há milênios se revoltaram contra a imigração em massa de judeus. Esse evento ficou conhecido como a Revolta Árabe de 1936, e levou à morte de muitas pessoas de ambos os lados. Depois disso, na Segunda Guerra Mundial, em 1939, a situação se intensificou. Os judeus foram perseguidos na Europa e precisavam de um refúgio. E é exatamente o que você está pensando agora. O refúgio foi à Palestina. E com isso, depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 250 mil judeus estavam na Palestina, e a imigração continuava crescendo. Em 1948, o mandato britânico sobre a Palestina acabaria. Por conta disso, as Nações Unidas junto aos britânicos decidiram, por questões políticas, dividir o território palestino em duas partes, uma para árabes e uma para judeus. A receita perfeita para o caos. Enquanto os britânicos estavam na Palestina, havia uma autoridade maior que conseguia, em partes, controlar os ânimos. Mas quando eles saíram, havia agora dois grupos que não se davam bem. Antes da retirada britânica, os árabes não concordaram com a divisão e acabaram entrando em uma guerra que durou por volta de um ano. Após essa guerra, Israel acabou controlando mais territórios ainda. Os palestinos apelidaram isso de catástrofe, onde dezenas de milhares de palestinos tiveram que fugir. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948. O problema é que um dia depois, em 15 de maio, todos os vizinhos de Israel declararam guerra. Os árabes não queriam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram posteriormente Israel por todas as suas fronteiras, iniciando dessa forma a Guerra Árabe Israelense. Essa guerra foi um marco para o início das dezenas de conflitos que Israel passou ao longo das próximas décadas, como a Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967. E após a vitória israelense, uma peça-chave para entendermos os problemas atuais de Israel aconteceu. Com a vitória, Israel ocupou parcialmente Cisjordânia, Gaza e as colinas de Golã. Essa ocupação não foi permanente, mas Israel estabeleceu postos de ocupação pela Cisjordânia, com a intenção de controlar uma possível nova guerra e diminuir a influência palestina. Essas regiões hoje são conhecidas como assentamentos. Para a autoridade palestina, é comum uma invasão ilegal ao seu país, já que desde 1967, a influência israelense na Cisjordânia só aumentou e a Palestina só diminuiu. Enquanto na faixa de Gaza, desde 2005, Israel não possui presença naquele território, pelo menos não dentro dele. Porque ao redor, a faixa de Gaza fica praticamente sob controle de Israel. A costa da faixa é de total domínio israelense, assim como a fronteira com Israel também é controlada por eles. Bem como o espaço aéreo também é de controle israelense. E por esses motivos, os palestinos da faixa de Gaza não podem transitar até território israelense, com a única possibilidade sendo a fronteira direta com o Egito. Os índices de desenvolvimento humano na faixa de Gaza são muito baixos, e a pobreza impera na região se comparado com Israel. É uma faixa de apenas 40 quilômetros de comprimento, por 12 quilômetros de largura, e que conta com mais de 2,3 milhão de pessoas, sendo uma das regiões mais povoadas do mundo. E nesse território surgiu um grupo terrorista, o Hamas, que tem a intenção declarada de destruir o Estado de Israel. É um grupo que possui controle apenas na faixa de Gaza, e tem um governo próprio na região, diferente da Autoridade Nacional Palestina, que fica na Cisjordânia. Mas como esse grupo terrorista consegue sobreviver nesse pequeno território? Eles têm ajuda, é claro, de um país declaradamente o maior inimigo de Israel, o Irã. Com a intenção de destabilizar o governo israelense, o Irã financia grupos e países que têm a intenção de ir contra o governo de Israel. Por conta disso, o Hamas consegue se manter ativo. E além da questão histórica, o fator religioso é também um dos maiores problemas da região. Israel concentra alguns dos principais centros históricos, para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, quase 97% da população é islâmica, enquanto em Israel, 82% é judaica. Além da cidade sagrada de Jerusalém estar sob controle de Israel, o interesse religioso pela cidade se dá, pois ela foi palco de diversos acontecimentos para o judaísmo, cristianismo e o islamismo. Templos religiosos, como o Muro das Lamentações e o Monte do Templo, são importantes para judeus e islâmicos. E para os cristãos, em principal é a Igreja do Santo Sepulcro. E por todos esses motivos, que o Hamas ataca Israel constantemente, e fez com que Israel entrasse em uma nova guerra.